Eu vou voltar e falo com vocês com calma na volta O ministro avisou pra gente, mas uma foto Pode ser? Uma foto, pode ser? Batrou! Cheira a mão! Cadê a mão! Cadê a mão! Cadê a mão! Batrou! Sacó! Sacó! Abraão! 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 Examples ... sevadal군... ... eram invadidos a votação Bombistas ladrões! işte e o público! pretendendo el compris dejó Não vista! Não vista! Não vista! Não vista! Não vista! Não vista! Não vista!